É bem provável que você já tenha visto essa cena, o uso de celular no trânsito. Apesar de bem comum, é proibido. Bastam alguns minutos de gravação pra gente ver aquele show de imprudências com o celular. Motorista de guincho, o entregador, o motociclista parado depois da faixa de pedestres no meio da rua com o celular na mão, abriu o semáforo, guarda o telefone correndo. E o capacete, que serve até de suporte pra atender a ligação. E que tal dirigir sem as duas mãos? Rapaz, que que é tão importante assim, hein? Que faz tanta gente não desgrudar do celular nem quando tá dirigindo. Tem muito entretenimento aí que o pessoal prefere ficar ouvindo alguma musiquinha enquanto espera o sinaleiro, mas isso aí atrapalha bastante a atenção do motorista. E você faz isso? Não, muito raro. Eu prefiro dirigir mesmo e prestar atenção no trânsito. As coisas que a pessoa tem que resolver de trabalho, alguma coisa. O que, por exemplo? Ah, reunião. Reunião, às vezes algum cliente, no nosso caso, né? É, mas isso custa caro. O número de infrações por causa do uso de celular aumentou do ano passado pra cá em Goiânia. De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Mobilidade registrou mais de 38.500 multas por uso de celular na direção. Um aumento de 22%, comparado com o mesmo período do ano passado, quando 30.300 infrações foram contabilizadas. A gente atribui, né, que não somente é um fator, mas sim uma conjunção de vários fatores. A irresponsabilidade, né, do pessoal continuar usando o celular, também do aumento da funcionalidade dessa ferramenta que nós temos hoje no celular, como também a fiscalização ocorrida por nós, né? Então, a gente está vendo, observando aí claramente o aumento de infrações feitas pelo uso do celular durante a pilotagem ou a condição do veículo. O Código de Trânsito prevê multas em duas situações de uso de celular no trânsito. Uma delas é manusear ou segurar o telefone com o carro em movimento ou parado no semáforo. Sim, parado no semáforo. É infração gravíssima, multa de quase 300 reais. Os condutores pensam que se você estiver parado, você está mesmo no semáforo, você não está dirigindo seu veículo, conduzindo seu veículo. Mas, pelo contrário, se você está no semáforo e esperando o tempo de abrir o sinal verde para você seguir sua viagem, naquele momento, sim, você tem que estar prestando atenção no trânsito e, consequentemente, você está em trânsito, sim. Então, não há permissão para que você mexa no celular nesse momento. Fazer uma ligação no viva voz ou no fone de ouvido é infração também. Sim, multa de 193 reais. Para quem trabalha como motorista de aplicativo, é importante seguir as regras. Usa o GPS desde que você traça o seu destino e fixa seu celular no veículo e você não utiliza através das mãos ou, consequentemente, sim, você pode usar o GPS tranquilamente. Muita gente encontra no trânsito um momento para resolver vários problemas. Isso pode te custar uma multa ou, muito pior, uma vida. Para se ter uma ideia, dirigir a 80 km por hora e desviar a atenção por 4 segundos para o telefone é a mesma coisa do que percorrer 100 metros de olhos vendados. E isso quase sempre tem como consequência um acidente. Nós temos os três maiores motivos de acidentes, de sinistros no Brasil. Está relacionado ao excesso de velocidade, ao uso de bebida alcoólica e agora, surpreendentemente, está havendo um aumento do uso celular e também relacionado com sinistros de trânsito, de veículos no trânsito. Desde os menores, aqueles que só esbarram, como também sinistros mais graves, levando a vítimas fatais. Mas, nesse trânsito maluco, com motoristas imprudentes, a gente ainda encontra pessoas como a Rayane, que dá prioridade para o que, de fato, tem prioridade. O mais importante é a nossa vida. Eles deveriam deixar meu celular, que fica na minha bolsa. Eu não mexo, eu não pego, porque eu carrego vidas junto comigo. Então, o importante é a vida, não o celular. O trabalho, a rede social, a gente deixa para depois.